E aí rapaziada estamos em Serra Negra vou subir aqui a moto ainda tá com aqueles problemas e eu vou gravar mano se eu cair por causa dessa bosta vou processar Ducati, você é louco Eu tô com medo ainda dessa porra Aí é pior ainda E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda deu uma raladinha ainda de direita. Tá bom. Só pra ficar feliz. E aí, rapaziada, estamos sentindo o Lindói aqui. Isso aqui é depois de Serra Negra. É uma zerrinha bem da hora. Aqui também vale muito a pena vir acelerar. A gente vem aqui andar várias vezes, né? Eu não conheço nada aqui. E aí, olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Da hora aí. Tchau, tchau. E é foda que daí não dá pra acompanhar o American, né, por causa do bagulho, que eu tô com medo de inclinar demais e o bagulho cortar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.